É você guardei o amor Que nunca soube dar o amor Que te vivi sem me deixar Sentir sem conseguir provar Sem entregar E repartir Pra você guarder o amor Que sempre quis mostrar O amor que vive em mim Vem visitar Sorrir, vem colorir, solar Vem esquentar E permitir Que me acolheu Que ele tem e traz Que entender o que ele Diz no giz do gesto Com tudo Piscar dos cílios Que o convite do silêncio exime Em cada olhar Guardei Guardei Que explicação Que explicação Nenhuma isso requer Seu coração Bater forte Bater forte E arder No fogo No fogo No fogo Vou nascer Não tem razão No fogo No fogo No fogo No fogo To grito No fogo No fogo No fogo Nesse fogo Seu coração bater forte e arder No fogo o gelo vai queimar Ta, la, 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 la. Olá, 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 olá Olá, 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 olá